E sem perda de tempo eu vou apresentar agora o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, eu recebo ele que é parceiro da TV Cadidez, o terapeuta naturopata, grande nome dentro da naturopatia, Ramon de Assis. Ramon de Assis, muito boa noite, prazer recebê-lo aqui mais uma vez ao vivo na TV Cadidez, no nosso estúdio aqui do programa Amorça Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amorça Grátis da Saúde. É um prazer estar aqui novamente na TV Cadidez, trazendo dicas tão bacanas aí da naturopatia. Que bacana, eu falei aqui do Ramon de Assis, agora um pouco que o Túlio acreditou em o nome dele aí, né Túlio? Se quiser mais acreditar daqui a pouquinho, pode acreditar mais uma vez. Ele, que já há bastante tempo, traz aí o seu nome muito ligado à questão da naturopatia. Ele como terapeuta naturopata, isso é muito importante. Nós já abordamos aqui vários temas, vários assuntos, né? Já falamos da questão da saúde do coração, já falamos do intestino, já falamos sobre vários temas. E hoje o nosso tema é bastante interessante, é sobre a questão da saúde dos ossos e das articulações. Tem como você falar pra gente, quando a gente fala da saúde dos ossos e também das articulações, há como fazer prevenção dentro desse tema, Amor? Pra gente começar esse nosso bate-papo de hoje. Essa é a grande ideia, né? Que a gente pretende passar pra todos os nossos telespectadores, né? É que, ao contrário do que se pensava, né? Bem antigamente, que os ossos seriam aí algo morto, né? No nosso organismo. Algo ali que era muito sólido, muito morto. E, na verdade, a ciência descobriu já, há bem tempo também, que não, né? O esqueleto, a nossa estrutura óssea, com todos os nossos ossos, articulações, cartilagens, os dentes, né? É uma estrutura que se renova, sempre se renova. Olha que interessante disso. Pra se ter uma ideia, todo o nosso esqueleto é renovado em média de 3 em 3 anos. Ou seja, daqui 3 anos, toda a nossa estrutura óssea terá sido renovada. E por essa razão, vale muito a pena, né? A gente sabe, a gente escolheu esse tema porque sabe que muitas pessoas sofrem, né? Dos mais variados problemas, né? Problema de coluna, dores aí da coluna, dores articulares, né? Tem várias doenças crônico-degenerativas, né? Das articulações, como artrites, como artroses, né? Várias doenças. E a gente sabe que as pessoas, às vezes, demoram muito para providenciar aí, né? Um tratamento, um cuidado especial aí com toda essa estrutura óssea. E às vezes, quando a pessoa se dá conta, quando ela procura um médico especialista, que na verdade é o ortopedista, né? Quem cuida aí bem dessa parte óssea. Quando a pessoa chega a procurar um profissional especialista, às vezes já está tarde demais, né? Onde o ortopedista vai sugerir aí uma cirurgia, uma prótese, né? E que a gente não quer isso. Então, o que a gente tem para informar para as pessoas? Que é possível a gente prevenir. Mais do que prevenir, é possível a gente promover uma saúde integral para os nossos organismos, onde ele vai facilitar essa regeneração. Já que todas as nossas células ósseas são substituídas de 3 em 3 anos, por que não regenerarmos tudo isso, né? Então, é possível. O osso, não é porque ele desgastou uma parte, que ele vai ficar agora desgastado, né? E essa é a ideia que a maioria das pessoas tem. Ah, não, eu já tenho um desgaste, né? Conhecido tecnicamente como artrose. Eu já tenho um desgaste avançado. Agora é só prótese. Não, os nossos ossos podem se regenerar a partir aí de um equilíbrio, que a gente vai falar mais detidamente hoje, sobre uma proposta de modulação hormonal, porque é sabido que o hormônio estrogênio, né? Um hormônio predominantemente feminino, ele é responsável pela produção dos osteoblastos, né? Que faz aí a regeneração óssea. E para além aí do equilíbrio hormonal, nós temos algumas suplementações como cálcio, magnésio, manganês, né? A vitamina D, que na verdade é um hormônio colicalciferol, né? Nós precisamos muito sintetizar esse hormônio no nosso corpo. E ainda tem a vitamina K2, né? Que todas elas usadas de uma maneira consciente, né? Orientada por um profissional da área, vai conseguir aí promover essa regeneração. E ainda falando de proteínas, né? Como a proteína mais abundante do nosso corpo, que é o colágeno. Então, se nós cuidarmos bem disso, suplementarmos, melhorarmos a qualidade da nossa alimentação, podemos prevenir, fortalecer toda a estrutura óssea do nosso corpo e evitar vários desses problemas. A gente sabe, Ramon, que nem todo mundo trabalha com a questão da prevenção. Ah, eu vou procurar a naturopatia para me prevenir. Eu quero saber de você o seguinte, as pessoas, o paciente que chega até você já com histórico, comprovadamente de uma artrite reumatoide, por exemplo, de uma artrose, tem tido sucesso nesse tipo de tratamento dentro da naturopatia? Então, uma das razões que a gente traz esse tema hoje é exatamente por isso, Samuel. A gente tem percebido que muitas pessoas que têm nos procurado, né? Com diagnósticos terríveis, né? Diagnósticos, olha, agora é só prótese. Ou então, aquelas dores que a pessoa já traz aí por anos seguidos, nos procura, a gente inicia um tratamento, né? Lembrando que é um tratamento que não é tão rápido, né? Para poder regenerar, mas nas primeiras semanas a pessoa já obtém ali alívio nas dores, né? Que é muito importante e a pessoa acaba ficando muito entusiasmada ali. E aí, opa, já diminuiu minhas dores. E aí, gradativamente, a gente começa esse processo de regeneração e nós conseguimos, sim, excelentes resultados. Resultados esses, né? Que, às vezes, a gente comunga aí da ideia de manter, claro, o tratamento aí que a pessoa vem fazendo já com a ortopedia, né? Seja ele medicamentoso, seja ele um tratamento aí dentro da fisioterapia, que é outro profissional que agrega muito nesse tipo de tratamento, mas a gente agrega ainda mais com a naturopatia, utilizando aí, como eu disse, de suplementos, de fitoterápicos, que vão fazer um bom equilíbrio, aliviar os sintomas, ou seja, as dores, mas também ir regenerando e, possivelmente, até evitando aí algum processo cirúrgico. A Helena mandou uma mensagem hoje, bem na parte da manhã, quando nós estivemos aí fazendo a chamada dentro do Bom Dia Divinópolis com Flaviano Cunha, e ela perguntou sobre a questão da artrite. Eu fiz questão de separar aqui a pergunta dela. Ela diz que foi diagnosticada com artrite, sente dores, e ela pergunta se existe dentro da alimentação natural algo que possa diminuir as dores e acelerar a questão do tratamento para uma melhora. Helena, obrigado pela sua pergunta. Vamos ver como é que o Ramon de Assis, terapeuta naturopata, responde e te ajuda. Helena, um abraço. Obrigado, realmente, pela pergunta. Acho que vai esclarecer aí dúvida de muitas pessoas. Sim, a alimentação é fundamental. Como eu disse inicialmente, a alimentação é um dos pilares do tratamento de regeneração óssea e da melhora da qualidade da saúde dos ossos e das articulações. A parte de suplementação de algumas vitaminas, minerais e proteínas, como eu citei ainda há pouco, o próprio colágeno é fundamental. E ainda aí a parte hormonal. Quem quiser rever aí o nosso vídeo falando exatamente sobre os fito-hormônios que a gente trouxe aqui no programa, vai poder entender esse universo aí, porque os hormônios, ou a melhora da qualidade, ou do equilíbrio da produção hormonal do nosso corpo, também vai ser fundamental na saúde dos ossos. Bom, o que a gente pode adiantar? Suplementos como os colágenos. Hoje, a ciência aponta como algumas algas, algas marinhas, como boas fontes de colágeno natural, ou colágeno absorvível pelo nosso organismo. Muitos dos colágenos que já foram utilizados por décadas, pesquisas recentes apontaram que o nosso corpo não consegue uma boa absorção desses colágenos. Então, colágenos de origem animal, como hoje a própria geleia de pé de galinha, que, aliás, foram estudados os pés de aves. E sabe-se que os pés de aves são fontes de colágeno tipo 1, tipo 2. Tem cálcio, magnésio, manganês, zinco, inclusive. Então, é boa fonte para uma possível regeneração óssea. Então, já fica aí a nossa sugestão para a Helena, para introduzir esse tipo de alimento, procurar aí uma pesquisa. Nós também temos lá no nosso canal do YouTube um videozinho dando uma receitinha caseira de colágeno feito em casa e muito eficiente. Então, começar com essa suplementação. Também melhorar a qualidade da nossa alimentação, no sentido de, quanto mais nutrientes nós colocarmos para o nosso organismo, melhor ele aproveita e ajuda no processo de regeneração do nosso corpo todo, incluindo a parte óssea. Então, verduras de cor verde escura, por exemplo, que são ricas aí em cálcio e magnésio, né? Que precisa de ter magnésio para haver uma boa absorção do cálcio no nosso corpo. Então, as verduras de cor verde escura, a suplementação de colágeno, já é um bom caminho aí para começar aí o tratamento e a redução desses sintomas inconvenientes como as dores. E eu vou finalizar agora esse bloco com a última pergunta. Olha que pergunta que eu estou recebendo aqui, interessantíssima, do José Aguiar. Olá, Samuel, boa noite. Moro no bairro Porto Velho. Pergunte ao Ramon, as emoções podem afetar as doenças reumáticas? Obrigado, José Aguiar. Vamos ver como é que o Ramon vai te responder. José Aguiar, um abraço. Obrigado pela pergunta. Muito boa pergunta, né? Nos estudos mais recentes, né? Da parte hereditária, né? Das doenças hereditárias, né? E aí englobam-se todas, né? Essa parte psicossomática. É sabido já pela ciência, né? Vou resumir para não estender muito, porque não é a proposta do tema de hoje. Mas é uma doença que nós carregamos na nossa genética, né? Que às vezes o nosso pai, nossa mãe possa ter, digamos, uma osteopenia, uma osteoporose, né? Que o pai e a mãe têm, essa doença que a gente carrega no gen, ela só irá despertar no nosso organismo se houver ambiente nutricional favorável para a doença e ambiente emocional favorável para a doença. O que significa isso? Se a nossa alimentação for precária, já é um fator aí de mais ou menos 70% para que aquela doença que a gente carrega na genética se instale no nosso corpo. E os outros 30% é por conta da saúde emocional, do que muita gente conhece como psicossomático. Então, se nós cuidarmos, né? Nós também temos aí o vídeo aqui do programa A Mostra Graça à Saúde falando da saúde emocional, que é outro fator importantíssimo. Se nós cuidamos da nossa saúde emocional, se nós cuidamos dessa parte nutricional, que também falamos aí na saúde do estômago, saúde do intestino, nós podemos evitar na totalidade que uma doença surja. Mesmo que ela esteja na nossa genética, seja hereditária. Então, isso é um dado muito importante. Todas as pessoas que nos ouvem, isso que a gente traz aqui é científico, né? A comunidade científica já sabe disso, dessa chamada epigenética, né? Que é um estudo aí da genética. Então, é importante que a gente pode conseguir evitar várias doenças cuidando da parte emocional, da parte nutricional. Muito bem, para você que está sintonizando a TV Candideas agora, a gente está recebendo hoje, com muito prazer, o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nosso tema é a saúde dos ossos e das articulações. É o nosso primeiro e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco. O programa A Mostra Grátis da Saúde é ao vivo, hein? E serve de modelo para muita gente. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Muito bem, de volta com o meu entrevistado dessa noite. Estou recebendo hoje o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Ramon, estou recebendo aqui já várias perguntas e esse é o diferencial do A Mostra Grátis da Saúde, que é ao vivo. Boa noite, Samuel. O doutor Ramon tem falado com bastante propriedade sobre a questão dos ossos, mas e a cartilagem? Uma vez acometida de desgaste, é possível também a sua regeneração? Mesmo que numa articulação maior como a do quadril? Quem está te mandando aqui um grande abraço? É uma telespectadora muito especial, a Jane Florentino, aqui do centro. Eu quero aproveitar e mandar um abraço também para toda a equipe que está nos acompanhando aí. Um abraço também para a Rosângela. Ô, Jane, grande abraço para você, viu? Muito obrigado aí pela sua audiência. Jane, que é uma pessoa muito conhecida aqui na nossa cidade. Como é que você pode ajudar aí a Jane nessa pergunta, Ramon de Assis? Jane, um abraço. Obrigado pela pergunta. Realmente, olha, se tratando de ossos, articulações, as cartilagens, tudo entra assim, né? E olha só que interessante. Se todo o nosso esqueleto, toda a estrutura cartilaginosa, artrítica, né? Toda ela é regenerada, ou seja, ela é refeita. Daqui três anos, todos nós teremos modificado toda a nossa estrutura óssea. Olha que interessante isso. Então, é possível sim ter vários tipos de regeneração. Claro que não são todos os tipos de regeneração, mas são vários, né? Não dá para a gente avaliar aqui qual seria, o que seria possível. Mas é possível sim muitas das regenerações e vale a pena. Até porque, quando uma pessoa já tem aí um processo aí de desgaste, de artrose, por exemplo, que tem algum tipo de perda óssea, né? Está acontecendo um processo que se não for interrompido, ele vai continuar. Ele começa numa articulação, passa para outra, degenera aí uma cartilagem, passa para outra. Então, mesmo que a gente não consiga a recuperação daquele ponto específico, né? Com um tratamento natural, que a pessoa tenha que fazer, sim, uma prótese, né? Porque, às vezes, ela demorou para poder perceber aquele problema, demorou para procurar ajuda e aí precisou, mas vale a pena fazer por toda a estrutura, né? O resto da estrutura do nosso corpo. Ou seja, se ela não cuidar daquela articulação, outras articulações podem também entrar no mesmo processo degenerativo. Então, vale a pena estar cuidando e é possível, fazendo entender também que, né? Que nessa parte aí de suplementação, cada organismo, né? Tem a sua particularidade, né? Dentro da naturopatia, a nossa formação, nós temos também estudos aí dentro da horta molecular, né? Que é o estudo específico da alimentação de cada pessoa, de cada indivíduo. Às vezes, irmãos ali podem ter aí suplementos, suplementos, alimentação diferenciada para uma melhora específica. Então, vale a pena porque é possível regenerar toda a parte da estrutura óssea. Nós falamos sobre a questão da prevenção. Eu queria que você falasse para a gente, primeiramente, quais são os alimentos que podem ajudar na melhora da saúde óssea. Você pode elencar para a gente aí e alimentos que, talvez, aí o telespectador que nos acompanha pode encontrar com uma certa facilidade? Então, na verdade, é entender que cada organismo tem a sua particularidade. Então, só mesmo um profissional desta área, né? Da naturopatia, da horta molecular, da dieta do tipo sanguíneo, né? Para poder saber qual alimento é bom para aquele tipo de metabolismo, né? Então, tem todas essas particularidades. Mas existem aqueles alimentos padrão, né? Que vai beneficiar a todos, né? Alimentos com fonte de cálcio, de magnésio, né? A gente cita aí, por exemplo, até trouxe uma listinha aqui para poder passar para todo mundo, para não esquecer de muita coisa importante. Mas o abacate, né? Dentre as frutas, o abacate, a banana e o kiwi, por exemplo, são riquíssimos em magnésio. Entendendo que esse mineral é tão importante porque o nosso corpo não consegue uma boa absorção de cálcio se não houver também magnésio, né? Leguminosas aí, como a lentilha, né? O próprio feijão, a ervilha, também fonte aí de magnésio, né? Cereais como o arroz integral, a aveia, né? Oleaginosos, né? De um modo geral. E também a gente cita aí o iogurte natural, que são fontes maravilhosas de magnésio. E outras fontes aí do próprio cálcio, né? Como o tofu, brócolis, que é riquíssimo, né? Uma pequena porção de brócolis consegue ter aí uma quantidade de cálcio equivalente a um copo de leite, né? Que é um dos alimentos mais ricos em cálcio que se conhece. O gergelim, né? A semente de gergelim, o grão de bico, a chia, a aveia novamente, a linhaça, amêndoas, né? O manjericão, agrião, né? Uva passa, espinafre, levedo de cerveja, castanha do Pará. São belíssimas fontes aí de cálcio para a gente poder suplementar adequadamente toda a estrutura óssea. Então a gente cita esses alimentos, claro que esses alimentos são universais, né? Para todo tipo de organismo, mas existem aquelas particularidades que vale a pena a gente estar procurando se informar. Então esses alimentos a gente destaca como os bons alimentos aí para a saúde óssea. E nessa mesma pegada, você poderia elencar se é que existem alguns alimentos que as pessoas devem evitar para no futuro não ter um problema de artrite reumatoide, artrose, qualquer outro tipo de problema nas articulações e nos ossos, por exemplo? Por exemplo, o que você poderia falar assim? Evitem esses alimentos. Aí a lista seria ainda maior, né Samuel? Porque na verdade, a gente nem vai pontuar esses alimentos, mas dizer que muitos dos produtos alimentícios, né? Da indústria alimentícia podem trazer esses danos, né? Por exemplo, falando dos refrigerantes de um modo geral, não vou citar nem cor, nem marca de nenhum, mas dizer que todos os refrigerantes podem trazer algumas substâncias que vão, por exemplo, favorecer a descalcificação dos nossos ossos e prejudicando essa reforma que é feita periodicamente da nossa estrutura óssea. Então, muitos dessas substâncias alimentícias, né? Os artificiais, como a gente chama, podem prejudicar muito a nossa saúde óssea. Tanto no que diz respeito para surgir as doenças autoimunes, né? Como a artrite reumatóide, por exemplo, as artroses, mas também diretamente descalcificando, dificultando o processo regenerativo e também das desinflamações do nosso corpo. Então, muitos são esses alimentos. Parece que quando se fala na questão do refrigerante, a gente tem uma ideia que é um discurso completamente uniformizado, né? Você tem aí dentistas, médicos, terapeutas, naturopathas, todo mundo condenando refrigerante, seja ele qual for. Seja o refrigerante a base de cola ou não. Exatamente. Tem gente que, eu me lembro que eu entrevistei aqui uma médica, uma nutróloga, que ela falava categoricamente, é veneno, evitem. É o termo que eu uso também, são venenos, né? Eu já tenho aí 20 e tantos anos, quase 30 anos que não tomo refrigerante. Desde que comecei a estudar toda a estrutura química, né, do refrigerante, deixei de tomar. Aí você começou a ver que fazia realmente, não faz bem, não contribuiu. De forma alguma, e outra, para várias áreas, como você bem citou, né? A gente sabe, por exemplo, nessa parte do pH do sangue, né? Ela prejudica demais. É um dos alimentos que mais acidificam o nosso sangue. Então, por aí já valeria a pena não ficar tomando refrigerante como é consumido hoje. Mas, para a estrutura óssea, né, eu me lembro de fazer isso nos meus estudos do primário, né? Eu convido as pessoas que façam essa experiência. Pegar um osso de galinha, né, e introduzir nos refrigerantes de cola e deixar ali por 48 horas. Né? Façam essa experiência e depois retirem o osso. Vocês vão se surpreender que é possível dar um nó nesse osso, por exemplo, da galinha. Por quê? Descalcifica, né? O ácido fosfórico e outros ácidos vão descalcificar o osso. O que não faz aí com o nosso organismo também. Ramon, no primeiro bloco nós falamos sobre a questão das emoções, né, que podem definir na artrite reumatoide, né? Sim. A Miriam aqui do centro, a Miriam sempre participa conosco aqui ao vivo do programa. Olá Samuel, interessante. Eu também pensei em perguntar sobre a influência do fator emocional. Tenho muitas câimbras nas mãos. O emocional desorganizado também pode ser uma das causas? Ô Miriam, muito obrigado aí pela sua audiência. Participação ao vivo é assim. As pessoas mandam na hora. Como é que você ajuda a Miriam? Miriam, um abraço, viu? Sim, a parte emocional participa aí de todos os processos do nosso corpo, né? Hoje mesmo, atendendo em consultório, a gente ouve o relato, né, de mulheres que estão passando pelo climatério, pela menopausa. Aí relatam o seguinte. Ah, quando eu sinto uma emoção muito forte, uma preocupação, um medo, uma raiva, imediatamente me vêm já os fogachos, né? É exatamente a interferência direta aí das emoções na questão dos hormônios, né? É um efeito imediato que as pessoas podem sentir aí na chamada somatização. Não, no que é psicossomático. Mas sim, todo o nosso corpo pode sofrer com isso. Quando nós sofremos emoções negativas, preocupações que não faltam para ninguém, né? Ainda mais em tempos de hoje em dia, pandemia e tudo mais. Esse sofrimento, essa angústia, essas esperas que a gente passa, o nosso corpo começa a produzir aí toxinas, né? E essas toxinas, elas são pró-inflamatórias. Elas inflamam o nosso organismo. Então, afetam no que diz respeito à estrutura óssea, né? As dores podem aumentar aí em função das emoções desequilibradas e várias doenças crônicas, né? Nós já sabemos também das gastrites, né? Gastrite nervosa. As pessoas que sofrem aí uma raiva de manhã, de tarde, está com azia, está com queimação, está com dor no estômago. Então, sim, as emoções podem interferir. Ah, mas o que eu posso fazer, já que as circunstâncias a gente não controla? A gente não controla o que pode vir a acontecer com a gente. Mas a gente pode ter, por exemplo, uma saúde do estômago, uma saúde do intestino, a partir do que nós nos alimentamos, né? O ponto de vista modificado a partir de entender que as circunstâncias ruins virão. Mas como nós vamos lidar com elas é uma outra questão que pode impactar menos o nosso emocional e trazer menos consequências psicossomáticas. O Ramon, olha só essa pergunta. Se já existe uma predisposição genética para alguma doença óssea, como artrite reumatóide, por exemplo, artrose, é possível evitar o surgimento das mesmas com a naturopatia? A gente está falando de prevenção. Você falou um pouco sobre isso no primeiro bloco. Sim, sim. Perfeitamente, né? Esse estudo nem é somente da naturopatia, né? A ciência conhece, a medicina já conhece, a epigenética, né? Hoje é possível. O detalhe é que a nossa sociedade, quando eu falo de sociedade de um modo geral, não só no Brasil, mas no mundo afora, nós temos o chamado imediatismo, né? Nós queremos nos livrar, às vezes, de um problema muito rápido. Por exemplo, sentiu uma dor de cabeça hoje? Aí a pessoa toma um analgésico, se vê livre. Ela volta depois, toma o mesmo analgésico e se vê livre. Mas a nossa sociedade não está preparada, né? Acho até que os nossos governantes deveriam repensar nisso, colocar aí como disciplinas básicas das nossas escolas, para as nossas crianças, entender de fato como que a alimentação participa da nossa saúde, né? Já disse aqui em outros programas, por exemplo, que o intestino, uma microbiota bem equilibrada, uma pessoa que entra numa depressão, e todos nós entramos várias vezes na vida, né? Quando temos impactos emocionais, nós não vamos permanecer depressivos se nós tivermos uma boa microbiota intestinal. Ou seja, um organismo produzindo hormônios ali satisfatoriamente, para nos livrarmos daquele problema. Então, isso pode acontecer com todo tipo de doença. Então, é possível prevenir. A naturopatia tem propostas maravilhosas, desde a alimentação, como eu disse, nós temos disciplinas que olham para um organismo, né? E tratam-o de uma maneira exclusiva, né? Como, né? Não é só dizer, olha, esse alimento é bom para todo mundo. Tudo bem que tem alimentos assim, mas é entender que cada organismo tem a sua particularidade. E a naturopatia consegue tratar dessa forma. E utilizando de outras ferramentas, como a própria fitoterapia, que inclusive está em alta, né? A medicina convencional vem cada dia mais utilizando de ferramentas que outrora era só da naturopatia, né? Como as plantas, e já foi muito discriminada. Ah, é só um chazinho, ah, é só uma plantinha. Hoje não, né? Nós temos nomes aí da medicina que estão utilizando desse recurso que antes eram tidas como alternativas. Então, é possível sim, uma boa alimentação. Quando eu falo boa, é a inclusão de itens saudáveis e a exclusão desses alimentos que podem ser muito danosos à nossa saúde. Muito bem. Parece que tem uma pergunta que não está muito atualizada com o tema, mas eu sei que o Ramon vai tirar de letra, porque tem tudo a ver com a questão da naturopatia. É o nosso amigo Chiquinho. Olá, Samuel. Boa noite. Sempre acompanho a Almoça Grátis. Bons Tempos, a do Clube da Telemig. Você lembra? Você era um repórter? Ah, eu lembro sim. É eu, o Cabral Gilberto Vador, também lá na Toca do Tamanduá. Aqui é o Chiquinho. Pergunta ao Ramon de Assis se eu posso comer bálsamo diariamente, comer alho também com vinagre orgânico. Quantas vezes por semana? Tomar vinagre orgânico é bom? Para quem tem hérnia de hiato? Ô, Chiquinho, você fez aqui várias perguntas, né? Vamos ver como é que o Ramon. Ramon, vou reprisar aqui, ó. Ele quer saber sobre bálsamo diariamente, alho com vinagre orgânico. E, claro, vinagre orgânico também. Sim. Chiquinho, um abraço, viu? E nos dá a oportunidade de falar sobre vários assuntos. O bálsamo, né? Como outras plantas que a gente sempre recomenda, há que se ter um cuidado. Tem plantas que todas as pessoas poderiam utilizar diariamente. Poucas, mas tem. Tem plantas que nem todas as pessoas deveriam. Então, por precaução, por responsabilidade com o nosso público, a gente recomenda sempre não usar todas as plantas aí, todos os dias, né? Usar aí no máximo duas, três vezes por semana. No caso do alho, no caso do vinagre, já se trata aí de... O alho, por exemplo, é especiaria de uso em culinárias milenares aí, né? Então, existe uma segurança muito grande para o uso do alho. Então, o alho, que é usado como tempero, o próprio vinagre, podem sim ser utilizados em doses adequadas, né? De preferência orientadas por um profissional da área, mas pode ser usado diariamente. Mas o bálsamo e outras plantas é melhor que não, né? Presumo eu que você possa estar querendo utilizar do bálsamo, por exemplo, para desconfortos estomacais, né? Nesse caso, o ideal é equilibrar a sua alimentação, se for o caso, é claro, equilibrar a alimentação de forma que os desconfortos que possam vir sejam sanados e você não precise utilizar aí de uma planta para poder estar melhorando sempre, né? Eu sempre digo, pessoas que tratam da parte gástrica e às vezes dependem de remédios naturais ou não para ter uma melhora, se balancear a sua alimentação, e a gente faz esse trabalho também em consultório, ela pode se livrar completamente de problemas como esse, sem depender de remédios químicos ou naturais. É verdade que o suplemento mais importante para os ossos continua sendo o cálcio? E onde a gente encontra esse cálcio, Amor? Boa pergunta, Samuel. É o cálcio sim, né? Eu diria que 99% do cálcio ingerido pelo nosso organismo vai para o osso, né? Ou seja, é importante. Mas tem alguns mitos aí, né? Tem alguns entendimentos distorcidos, né? Às vezes a gente, por exemplo, acha que o leite, que é um dos alimentos mais ricos em cálcio, seria a melhor fonte de cálcio, né? As pesquisas científicas têm mostrado algumas divergências nesse entendimento, né? Que por décadas foi pensado que o leite seria a melhor fonte de cálcio. E não é bem assim. Por quê? Porque o leite é um alimento rico em cálcio, mas pobre em magnésio. E para que o nosso corpo consiga absorver bem o cálcio, né? Para fixar nos nossos ossos, ele precisa ter cálcio, a mesma equivalência ou aproximadamente em magnésio, né? E também, por exemplo, a vitamina D, né? Como assim é chamada, mas é o hormônio colecalciferol. Então nós precisamos ter tudo isso, esse conjunto, para poder realmente aproveitar todo o cálcio para o nosso corpo. Então, os banhos de sol, né? Sem aí, claro, os filtros solares e sol a pico. Claro que não é uma exposição longa, é uma exposição de 5, 10 minutos, a depender aí da tonalidade da pele, porque algumas peles filtram mais ou menos a luz solar. Então é muito importante isso. É importante a suplementação de cálcio, mas a gente sugere dos alimentos in natura, né? Por exemplo, as verduras de cor verde escura, né? Nós temos aí várias delas que podem ser boas fontes de cálcio e de magnésio ao mesmo tempo, entre outros componentes. Então pode ser uma melhor saída aí, utilizar desse tipo de alimento para se obter o cálcio. Muito bem. Nós estamos recebendo hoje ao vivo o terapeuta naturopata Ramon de Assis. Nós vamos para o nosso segundo e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar para a gente finalizar o programa de hoje. Já, já a gente volta. De volta com o meu entrevistado de hoje. Eu não posso perder tempo. Ramon, tem muita gente aqui pedindo o seu contato. Tem o grupo do WhatsApp que faz todo o sucesso, que é o 99137-0003. Para quem pediu, 0-0-0-3. Ramon está em todas as redes sociais. Terapeuta Ramon de Assis, né? No Instagram. Também tem lá na sua fanpage, no Facebook. Você tem várias informações no YouTube. Muito bem feito, né? O canal do YouTube. Inclusive pela equipe aqui da TV Candideza. É verdade. Lorena, André, obrigado. É, o casal Lorena e André. O Ramon está aqui agora já há um bom tempo, né? De um tempo para cá na rua Rio de Janeiro, no prédio da Vivo, 426, sala 603. Está bacana essa mudança aqui, Mano Centro, Ramon? Muito bacana, né? Muitos pacientes têm dito que tem facilitado aí, por ser mais central, né? Então o pessoal tem gostado bastante. Você pode falar rapidinho da função desse grupo do WhatsApp, que é o 991-370-0003? Qual que é o objetivo dele? Então, hoje é um grupo de utilidade pública. Começou com alguns pacientes meus, né? Solicitando aí dicas de saúde natural. E aí a gente posta... Esse grupo é um grupo fechado. Na verdade, nós estamos hoje com quatro grupos, né? Mais de 800 pessoas já estão no nosso grupo. Está aumentando cada vez mais a procura. É um grupo fechado daqueles que as pessoas, os integrantes, não podem postar nada. Só nós, administradores. E nós, administradores, que temos vários colaboradores, educador físico, nutricionistas, terapeuta ortomolecular, homeopata, que vão dando dicas de saúde natural nas segundas, quartas e sextas-feiras, manhã e tarde. Dicas simples, em forma de texto, não pesa o seu celular. Vale a pena entrar. Só solicitar por esse número de telefone e o ingresso no grupo e vai receber dicas de saúde natural. Mas quando a pessoa tem alguma dúvida, ela te manda um direct? Te manda um direct? Como é que ela fala? Pode fazer contato, né? Tem o nosso contato dos administradores, no próprio grupo. Pode perguntar para a gente qualquer dúvida sobre as postagens. Nós respondemos tudo. Acredito que muita gente que vai estar no grupo, porque às vezes pode surgir dúvida do dia a dia. Sem dúvida. E a gente está para isso mesmo. E hoje, realmente, é uma utilidade pública. A função é informar as pessoas. Eu acho que a sociedade está carente de informações. E são muitas novidades. Tudo preparado com muito carinho. Tudo dentro de artigos científicos. Então, é muito bacana aí as dicas. Esse grupo que você falou, esse método, né? Onde só o administrador ali entra e comenta, é muito bom. Eu participo de alguns grupos assim. Sim. Porque outros grupos a pessoa posta, às vezes, o que é. É verdade. Muita figurinha, muita foto, muito vídeo. E que foge, realmente, do propósito do grupo. Com certeza. O Ramon, vamos tentar aproveitar esses minutos finais aí? Portanto, Ramon de Assiso, 991-37-0003. Samuel, boa noite. Aqui é o Raí do bairro Serra Verde. Peço o Ramon para comentar para a gente sobre a questão da boa função do boldo. Assiso sempre uma moça grátis. Obrigado, Raí. Um abraço a todos aí do Serra Verde, meu antigo bairro. Raí, um abraço. Obrigado pela pergunta, né? Algumas plantas digestivas, né? Como é o caso do boldo, como é o caso do dente de leão, alcachofra, folhas de jurubeba, né? São plantas maravilhosas para melhorar o funcionamento da nossa digestão, acelerar o metabolismo e depurar e estimular o funcionamento do fígado, que é uma boa estratégia, né? O fígado funcionando bem, ele vai processar melhor todos os nutrientes, né? E vai melhorar a qualidade da nossa saúde. Então, vou deixar essa dica no nosso canal do YouTube. Nós temos lá um vídeo inteiro falando sobre o boldo e sobre outras plantas também. Mas o boldo é uma excelente estratégia aí para a digestibilidade, entre outras funções. Olá, Samuel. Passo o telefone do Ramon. Já passei. Queria saber se a naturopatia poderia ser inserida como uma alternativa em complemento ao acompanhamento de uma consulta ortomolecular. Digo isso em relação às deficiências de minerais, vitaminas e outras fontes de energias. Deficientes com o nosso envelhecimento. Juliano mandou aqui a mensagem. Juliano, grande abraço para você. Deu para pegar aí, Ramon? Ou não? Você quer que eu repita? Tá legal. Juliano, um abraço. Obrigado pela pergunta. Então, dentro da minha formação em naturopatia, que é uma formação superior, nós temos várias disciplinas. Dentre elas, a ortomolecular, a dieta do tipo sanguíneo, dietoterapia, oligoterapia, dentre outras, né? Que tanto vai ali com relação à alimentação, mas também outras formas de terapia. A herbologia, que é a própria fitoterapia. Enfim, uma infinidade. Então, existe o terapeuta ortomolecular, existe a especialização em ortomolecular, e existe também dentro da naturopatia, que é a minha formação, as disciplinas. Então, a gente também domina essas técnicas que são maravilhosas, realmente. Muito bem. Ramon, existe uma dieta adequada para se recuperar de problemas ósseos, por exemplo? Sim, sempre tem uma dieta específica. Como eu disse, existem aquelas particulares. Aqui, sempre a gente dá essas dicas, como a gente já deu hoje, dicas de alimentos que vão ser bons para todo mundo, para melhorar a saúde óssea. Mas existe tudo que é em particular. Então, por exemplo, produtos como o glúten, né? A gente já falou aqui em outros programas, em função de outros processos de saúde, mas o glúten, né? É um subproduto aí do trigo, do centeio, da cevada, que dificulta o nosso organismo a absorver nutrientes importantes, né? Como o cálcio, como o próprio magnésio. Então, excluir esses alimentos da nossa dieta se faz de extrema urgência e importância para que a gente melhore a saúde como um todo, né? A gente sabe que tem alguns alimentos, alguns medicamentos químicos, né? Tem pessoas, claro que se o profissional médico está acompanhando e sugeriu o uso de algum medicamento, tem que ser usado, porque ele vai ali saber da totalidade daquele organismo. Mas tem muitas pessoas que usam aí uma automedicação que é perigosíssima, né? Um uso excessivo, por exemplo, de um AS, que é considerado um medicamento infantil inofensivo, ele pode, por exemplo, dificultar o corpo a absorver o próprio cálcio do nosso organismo. Então, há que se ter muito cuidado, tem que ser prescrito por um médico, prescritor, para que não haja aí erros aí para a nossa saúde com o uso de medicamentos e alimentos indevidos. Estou recebendo aqui a mensagem do meu amigo Carlito Ribeiro. Nós trabalhamos juntos lá na Câmara Municipal em 2008, grande fotógrafo também. Ô, Carlito, grande abraço para você. Pergunte ao doutor Ramon, a minha esposa tem uma ardência nas pernas que ela até chora de dor. Já consultou com geologistas e disseram que não é problema de veias. Como é que a naturopatia pode ajudar? Carlito, grande abraço para você. Muito obrigado pela sua pergunta. Programa ao vivo. Carlito, um abraço. Obrigado pela pergunta mesmo. Então, quando o Samuel foi lendo a sua pergunta, eu já imaginei que poderia ser um problema para a angiologia, né? É problema de veias, né? Mas já que foi no angiologista e ele descartou essa possibilidade, pode nos procurar. Mas a gente sugere aí de antemão, por exemplo, o chazinho de alho, né? O chazinho em maceração. É só machucar aí uns 3, 4 bulbos de alho, os dentes de alho, deixar aí mergulhado em água filtrada e água fria mesmo por 4 horas. Depois ela tomar aí a água do alho, né? Pode ser que ela reduza aí essas dores. E reduzir a gente pode orientar depois. Ou então nos procure num atendimento que a gente vai poder investigar e buscar essa causa. Ramon, você tem aí um minutinho, o diretor Túlio já está me avisando que o nosso tempo já está esgotado. Já estamos nos aproximando das 10 da noite nessa terça-feira, dia 31 de agosto. Como é que você faz o resumo desta entrevista onde nós abordamos sobre a saúde dos ossos e das articulações? O que é que de mais importante deve ficar marcado para o telespectador, a telespectadora que nos acompanhou ao vivo nessa terça-feira? Então, é realmente um recado, né? Por causa dos nossos estudos, mas também das nossas experiências em tratamentos com pessoas. E às vezes muitas pessoas recebem um diagnóstico terrível. É, ah não, aqui é só cirurgia, aqui não tem mais recurso, mas não é bem assim. A gente está à disposição para cuidar do seu caso. E muitas vezes é reversível os processos, porque só quem passa por essas dores terríveis, dores de coluna, né? Dores aí dos desgastes, de joelho e de outras articulações, sabe o que eu estou dizendo. Então, é possível sim, busque mais informação, busque um tratamento natural. A naturopatia pode oferecer muito no que diz respeito à suplementação natural, que é a alimentação, e também plantas que vão reduzir significativamente as suas dores, para que você possa ter uma vida normal e muito bem, muito mais saudável da estrutura óssea. Raul, muito obrigado pela sua presença aqui, normalmente, nesse tema interessantíssimo, né? Lembrando que a saúde dos ossos e das articulações, ela passa também muito pela prevenção, né? Muito. E é importante que a pessoa busque, vamos tentar agendar uma nova data em outubro, porque tem dado um resultado muito importante e fundamental para quem nos acompanha. Obrigado pela sua presença. Obrigado também. Eu lembro a todos que a reprise do programa, você acompanha sábado a partir de uma da tarde, onde tem programa de saúde gravado. Ao vivo é toda terça-feira, sempre a partir de nove da noite. A gente volta na próxima terça. Boa noite até a próxima, Ramon. Boa noite. Para você que nos acompanhou, boa noite e até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.